Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim. Pessoal, eu quero compartilhar aí com vocês nesse vídeo a minha rotina da noite, né? Por quê? Como eu já disse pra vocês, eu saio de serviço às 13 horas, devo chegar em casa por volta de duas, duas e um pouquinho. E o que eu faço? Eu tomo um banho, descanso, porque eu já almocei no serviço, geralmente eu levo minha comida pro serviço, aí eu já almocei, né? Então, eu deixei de tomar um banho e descanso um pouco. O tempo aqui esfriou bem, né? Então, é mais convidativo aí a descansar um pouquinho, né? Aí o que eu faço? Quando eu acordo, eu já vou fazendo a janta, enquanto eu... aí eu vou lavando a louça que ficou, vou fazendo a janta, vou adiantando minhas coisas pro dia seguinte. Antes de eu mostrar aí pra vocês essa minha rotina, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com os amigos, tá, gente? E vamos lá pra mais uma rotina, né? Da noite. Pessoal, vou colocar agora a roupa pra lavar, né? Pessoal, vou colocar agora a roupa pra lavar, né? Pessoal, vou colocar agora a roupa pra lavar, né? Tchau, tchau. 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 Pessoal, hoje o que temos para jantar? Vamos fazer uma vacatolada. É costela de boi com aipim. Só que o aipim eu já tinha congelado ele, está descongelando. Então, vamos lá. Tchau. 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 Então, gente, já lavei aqui a carne, já limpei, deixei aqui nessa panela, a costela, né? Aqui eu vou colocar o porro do azeite. Essa minha pasta aqui, que é cebola já e alho. Vou colocar o porro do azeite. Vou deixar fritar aqui. Vou colocar um pouco de açafrão logo. E vou colocar a costela para selar. O tempo está friozinho, gente, aqui. Então, por isso a gente está fazendo essa vacatolada aqui. Ela é muito gostosa. Uma receita muito boa e rápida, gente. Porque vai tudo na pressão, né? Vou colocar a chimichurri, um pouquinho, ó. Vou colocar tudo isso aqui. E eu gosto de colocar também, gente, pimenta calabresa, para dar uma picância. Aqui, ó. Aí eu cozinho primeiro aqui a costela. Coloco na pressão. Para depois... Colocar um pouquinho de sal. Para depois abrir e colocar. Quando estiver quase pronta, a gente coloca o aipim. Vamos fechar e aguardar. Vou fazer o arroz, né? Branco agora. É para deixar mais para o almoço amanhã, né? E para o meu filho jantar. Porque a vacatolada eu como sozinha. Só ela. O caldinho do aipim e o meu marido também. Coloquei já aqui a minha pasta de alho com um pouquinho de óleo. Aí aqui é a cebolinha para pôr na vacatolada. E aqui é o brócolis que eu vou pôr no arroz. Descongelei um filé para fazer para amanhã. Para deixar temperadinho. E de manhã eu chapo ali rapidinho. Pessoal, o arroz de brócolis aqui, ó. Já está pronto, né? Eu coloco o brócolis picado por cima do arroz. Quando ele está quase secando, né? Aí fica assim, ó. Olha que delícia. Aqui, ó. Embaçar a câmera, ó. Aí aqui eu desliguei. Já deu 20 minutinhos, né? Que eu marquei aqui no relógio. E eu vou estar abrindo para ver se está bom para colocar o aipim. Enquanto isso aqui, ó. Vou bater a lavanda. Está quase terminando, ó. Coloco 7 minutinhos, né? E está aí. E depois eu estou estendendo. Pessoal, já estendi aqui a roupa, ó. No varal de chão. Já bati aqui. Estendi algumas aqui também, ó. Roupa de campo que eu comecei a lavar também, ó. Troquei a do quarto do meu filho, né? Mas aí eu deixei sem lá. Porque aí eu vou ver se dá manhã para fazer a faixinha. Então, pessoal. Aqui ficou, ó. A vaca toalada, ó. Que delícia. Vê na formacinha aqui, ó. Eu gosto de deixar bem molezinho o aipim, né? Com a carne já desfiando, ó. Entendeu? E... É isso. Coloquei já o temperinho verde, entendeu? E fica uma delícia, gente. Então, vou deixando vocês com essa imagem aqui. Então, pessoal. Essa é a minha rotina da noite, né? Claro que toda noite eu alterno entre arrumar alguma coisa, lavar roupa. Porque não dá para fazer tudo de vez. Não dá, gente. É muito corrido. Eu tenho que fazer janta e deixar o almoço para amanhã. Então, assim. Fica muito tumultuado durante a semana para mim, né? Mas... É... Mesmo assim, eu quis compartilhar aí com vocês. E compartilhar... E também deixar essa receitinha aí deliciosa, gente. Não deixe de fazer a vaca toalada. Vocês viram aí. É um prato muito gostoso. E você não vai se arrepender de experimentar. É... Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe... Mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal. De deixar seu like. E compartilhar, tá? E... Fica com Deus. E até a próxima. Tchau!